Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre do YouTube, São Paulo, Centro Nacional do FFD, hoje quinta-feira, o dia tá maneiro, a galera tá toda aqui, eu vou jogar essa moça aqui, ó, que é a Débora, fala aí, Débora, beleza? Conta pra gente aí de quem foi essa ideia maluca. Felipe começou com a ideia. Felipe, quem mais tá com vocês aí, vamos lá. Fábio. Tá aí de gaiato. Então vamos lá, junta os quatro aqui, olha pra cá, pra câmera aqui, dá um tchauzinho. Pra escola é melhor, né? Oi? Merchando a escola. É, rapa, puta que, no bagulho, junta todo mundo aí mesmo, aí vai. Eu vim com o ternizado, eu vim com o ternizado, eu vim com o ternizado da cama. Olha aqui, tá bom lá, galera, vamos comer. A cabeça, você anda no pouquinho. Queria entrar só um minuto, ó. E aí Eu vim com o ternizado, eu vim com o ternizado, eu vim com o ternizado. E aí E aí Isso é fácil, né? Então parabéns aí pra você, só relaxar, tá? E aí, Gévoro? Muito bom! Tá, gostou? Adorei! Fácil demais, não te falei? Fácil demais! E aí Parabéns! Prazer em mim, faltar com o ternizado. Quer dar Lívia Gadeca presente e tomar esse vídeo de múltiplo, né? Tomara! Valeu! Obrigada! Aê, Lívia Gadeca presente e tomar esse vídeo de múltiplo, né? E aí Aê, Lívia Gadeca presente e tomar esse vídeo de múltiplo. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão?